Promessas eternas Fechados e amados, os capitários do terceiro mundo Deverão ter que demais, só perdoar Mentalidade tacanha e essa tira na tabela do terceiro mundo Mas o sentido te assina, o seu braço não te sentir Minério, influência, especulação, misbateria e as armas Prédios altos que morrerão, tão grande o tomo será Maior de progresso, até sinais, os educados do terceiro mundo Só perdoa-se mais pra perceber Mas o ódio e a fome, o seu pedro do terceiro mundo Justiça por caos, podemos ver Liberdade Pais, longe, coração Vida, amor, libertação Um desejo contido Nas cabeças do terceiro mundo Tudo isso virá se pudermos perceber Que amei de calma fare Que amei de calinté Que amei de calender Não serão A liga Porque amei e calender